Fala galera do Cara Análise, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui com o novo Fiat Fastback 2023, seu modelo Impetus Turbo 200, para mais aquele teste drive completo de sempre. A gente vai mostrar aqui teste de consumo, teste de 0 a 100, impressões ao dirigir e também teste dos sistemas de segurança. Lembrando que para você que quiser conferir a nossa avaliação completa e detalhada desse modelo aqui, vai ter um card ao final também, beleza? Então bora para mais esse vídeo aí, roda a vinheta. Bom, e para começar o nosso teste drive, vamos começar mostrando aqui uma das tecnologias mais bacanas desse carro, que é isso aqui, apertou duas vezes aqui na chave, ele já dá a partida para a gente e vai refrigerando o veículo também. Bem bacana, né? Vamos colocar a câmera na cabeça e começar o teste drive. Bom, então para começar o nosso teste drive com uma chave do tipo presencial, basta a gente pisar no freio e apertar o botão de partida, já aparece ali no painel Fastback, já liga a central também e esse carro aqui, ele tem freio de estacionamento eletrônico. Então se eu apertar aqui, ele já libera o freio de estacionamento e a gente consegue sair com o carro. Uma outra coisa que esse carro tem também, que é interessante, é a função hold. Então quando ela está acionada aqui, se eu tirar o pé do freio, ele continua com o freio acionado para mim. E aí se eu der um toque no acelerador, ele libera o carro, tá? E aí a gente fez uma nova parada aqui, tirei o pé do freio, ele continua com o carro parado, né? O que é bem legal isso aqui. Ajuda bastante, principalmente quando você para em sinaleiro ali de 60 segundos, por exemplo. Beleza? Bom, a gente vai trazer aqui no canal também o vídeo da versão 1.3 turbo, né? O turbo 270. E eu quis andar nesse aqui primeiro, porque esse aqui ele conta com a motorização 1.0 turbo, são 130 cavalos de potência e 20,4 kgfm de torque desse motor 1.0 turbo com o câmbio CVT com simulação de 7 velocidades. O 1.3 ele já conta com o câmbio automático convencional, né? Não é CVT. E aí eu quis andar nesse aqui primeiro, para a gente não andar naquele e depois falar, nossa, mas esse aqui não anda nada, né? Então é melhor a gente andar no que anda menos, passar as impressões e depois andar no mais veloz. Então se você quiser ver esse vídeo aí, não esquece aí de se inscrever no nosso canal e ativar o sino da notificação para ser notificado quando eu soltar o vídeo. Também, deixe aí nos comentários o que você achou desse vídeo, não esquece do seu like e se puder compartilhar, ajuda a gente, porque o nosso canal crescendo, né? Quanto mais o canal cresce, mais carros a gente consegue trazer aqui para vocês também, né? Mas as marcas começam a liberar carros para a gente, beleza? Bom, então aqui começando o nosso test drive, o que eu percebo já logo de cara com o Fastback? Eu vim com ele aqui até o local da gravação. É um carro bem confortável, tá? Ele ficou aqui com uma boa posição de dirigir também. Então gostei bastante dele nesse quesito. Suspensão dele não chega a ser dura, mas também não chega a ser extremamente macia, o que também me agrada bastante. Muitos carros estão saindo com essa característica ultimamente. É um carro que chama bastante atenção, a gente veio rodando com ele aqui. Onde você passa, o povo fica olhando, né? O pessoal fica olhando. Tudo bem que esse carro aqui também está adesivado, o que vai chamar um pouquinho mais de atenção, né? Que é cheio de adesivo. Os carros da Fiat têm essa característica, os test drive deles. O pessoal coloca todas as informações para facilitar ali a compreensão de quem está vendo o carro na rua, né? Ver as tecnologias e itens. Mas chama muita atenção. Direção também bem molinha. Gostei bastante também. Tem até que uma boa pegada. Poderia ter umas abas um pouquinho menores aqui para caber a mão. Ainda mais eu que não tenho mão tão grande. Mas para quem tem uma mão maior, vai acabar pegando melhor. A gente tem aletas para troca de marcha, né? Os pedal shifts aqui atrás, borboletas. São bem pequenininhos, então dá para apertar com dois dedos aqui. Vamos entrar aqui na pista. A gente começa o test drive pela pista. Depois vamos fazer na cidade também, passando as impressões. E aqui a gente tem uma das funções, né? Do hold. Então eu fico aqui parado, só esperando a minha vez. Bom pessoal, depois de esperar bastante ali a nossa vez, a gente já entrou na pista. Aí eu reiniciei aqui a gravação. E eu vou começar passando para vocês aqui a questão de RPM em sétima marcha. Enquanto que o carro vai se encontrar, tá? Então a gente tem piloto automático nesse carro. Mas ele não é um piloto automático adaptativo. Apesar de contar com a frenagem de emergência até 50 km por hora. Poderiam ter colocado, né? Mas, infelizmente, é uma das coisas que ele ficou devendo. E aqui a 80 km por hora, em sétima marcha, a gente está em aproximadamente 1.950 RPM. Vou colocar aqui 90 km por hora. Vamos ver. A 90 km por hora a gente está aproximadamente a 2.300 RPM. 100 km por hora, 2.500 RPM. 110 km por hora, aproximadamente ali uns 2.800 RPM. E a 120 km por hora, a gente tem aqui aproximadamente 3.000 RPM. E o que isso aqui vai influenciar? Em velocidade de cruzeiro, quanto menor o RPM, menor vai ser o ruído interno aqui. Então a gente tem esse ruído interno. O isolamento de acústico desse carro também ficou bem bacana. Bom, tendo passado isso para vocês, questão de piloto automático aqui. Eu programei a 120 km por hora, ele mostra ali a velocidade que foi programada. E eu observei que ele tem variação aqui de 5 km para mais e 5 km para menos, tá? Então é importante que vocês saibam disso aí também. A maioria dos carros, geralmente, são 3 para mais e 3 para menos. E se você pisar no freio aqui, ele desarma o piloto automático, como em todos os veículos, né? Pelo menos todos os que eu testei até agora. Bom, tendo passado, questão de RPM, impressões ao rodar. Carro bem confortável aqui também. Transmite bem pouco as imperfeições da pista para dentro da cabine. Boa posição de dirigir também. Apesar de que uma das coisas que eu não gostei muito no desenho desse carro aqui, foi que a gente consegue ver, ó, tá cago ali, ó. A gente consegue ver os esguichos ali. Poderia ter ficado escondido essa parte aqui. Mas nada também que te atrapalhe muito, não. É só uma questão de acabamento que a Fiat poderia ter feito para ficar mais bacana. Esse carro já tem um desenho bacana e aí com certeza ficaria até mais bacana. Bom, outra coisa que temos nesse carro aqui também. Assistente de faixas. E como que funciona? Ó, eu vou soltar o volante aqui. E ele... Opa, tem que frear por causa do radar. Colocar o radar na pista inteira, galera. E ó, o que eu estava mostrando para vocês. Então, a gente tem aqui o assistente de faixas. Ele mantém eu dentro das faixas aqui. E já começa a emitir um alerta também. E por que ele emite esse alerta? Ele está mandando eu colocar a mão no volante. Senão ele vai desarmar como ele já desarmou. Eu tenho que vir aqui e rearmar ele novamente. E por que ele faz isso? Para você não sentar no banco de trás e deixar o carro dirigir sozinho. Isso aqui não é um carro autônomo. Se bem que também não daria para dirigir sozinho. Porque não tem piloto automático adaptativo, né? Não aceleraria e frearia sozinho. Mas no que que ajuda esse assistente aqui? Você está numa viagem, está meio com sono, né? Está tacando o volante para cá. E aí ele vai fazendo uma contra-força para você aqui. Caso você eventualmente tire a mão do volante, ele vai começar a apitar. Tipo, né? Você está fazendo coisa que não deveria. E ele auxilia muito nisso aí. Uma coisa importante para se dizer. Quando você utiliza esse assistente, se você tentar mudar de faixa sem dar seta, ele puxa de volta ou faz uma contra-força. Então você vai ter que forçar um pouco mais. Você deu seta, não vai ter problema nenhum. O carro vem sem problemas, tá? Bom, outra coisa que temos aqui. Modo Sport. Deixa eu acionar o Sport. Não vai acionar? Aí, acionou. Sport ativado. Ele muda a grafia do painel ali. Deixa o delay reduzido no acelerador. Então ele responde um pouco melhor aqui. Eleva a rotação das marchas também. Então deixa o carro um pouquinho mais esperto, um pouquinho mais a risco. Quando você está em drive, né? Porque se estiver em manual, não vai fazer diferença nenhuma. O carro anda bem. Ele não é um canhão, tá? Não é um carro 2.0 turbo. Mas anda muito bem para 1.0 turbo. Com o tamanho que ele tem, tem uma boa performance também. E pediu aqui. Ó. Ganha velocidade fácil. Tem aquela característica do CVT que quando você tira o pé, ele continua acelerando um pouco. Vai dar aí talvez uma diferença de mais ou menos um segundo, talvez, entre você tirar o pé e o carro entender que você tirou o pé e parar de acelerar. Então tem que tomar um certo cuidado nesse quesito. A maioria dos carros com câmbio CVT tem essa característica. Mas, em suma, um carro para você fazer viagens vai ser muito bom, com bom espaço. Um bom porta-malas. Um dos maiores porta-malas que eu já vi, inclusive. E uma coisa que eu tenho que elogiar bastante nesse carro é a qualidade de imagem da câmera de ré. Vou até parar aqui para mostrar para vocês rapidinho o que é que eu posso parar. Ó. Reparem a qualidade de imagem da câmera de ré. Tem uma imagem muito boa. Linhas dinâmicas também. Um elogio. Elogio, assim, tem que elogiar bastante o trabalho da Fiat nessa câmera de ré. Que ficou uma das melhores câmeras de ré que eu já vi, inclusive. Imagem aqui ficou show. Central também é bem legal. Esse carro também tem aqui aqueles assistentes do Fiat Connect Me. Então a gente consegue rastrear o veículo, dar partida à distância. Essa questão de rastreamento, inclusive, ajuda a baratear o custo do seguro. Então, são algumas coisas bacanas que esse carro conta. Bom, eu vou, ó, dar uma pisadinha em esporte, ó, 60, 70, 80, 90, 100. Entra rápido na pista, ó, 120, 130. Vamos tirar o pé aqui porque o pessoal fica bravo comigo porque se eu andar muito forte, né? Mas eu vou dar uma pisada depois com a câmera desligada e passar as impressões pra vocês também de como o carro se comporta. Questão, ó, aqui a gente tem um pouco de balanço de cabine. Em linha reta a gente não tem problema nenhum. Se você tem que tomar cuidado quando for fazer, ó, a mudança. Se você tacar o volante pra lá e pra cá tem que tomar um certo cuidado pra não estar numa velocidade muito alta. Você pode acabar, eventualmente, aí perdendo o controle. Mas tá com uma estabilidade boa também, principalmente em linha reta. Deixa eu só desligar a câmera, vou dar uma pisadinha aqui pra sentir o carro e passar pra vocês as minhas impressões também. Bom, dei uma acelerada aqui, a gente chegou próximo ali dos 180 km por hora. E, assim, o carro fica na mão, não parece que você está andando em um SUV ou qualquer veículo mais alto. Fica no chão, em linha reta. Gostei muito da performance do veículo. Se você quiser viajar em velocidades acima das permitidas na via, vai dar pra viajar. Só toma cuidado pra não acabar machucando ninguém, né? E eu mesmo, quando faço essas acelerações, garanto que não tenha nenhum carro próximo. E aí eu acelero e depois já freio pra gente poder tirar essas impressões pra vocês, beleza? Então, aprovadíssimo nesse sentido. E ele ganha, pessoal, a câmera acabou esquentando aqui, ela deu um corte aí durante o vídeo. Mas eu estava dizendo que o carro mesmo, em velocidades maiores, acima do permitido, você não vai ter problema pra fazer viagens. Ganha velocidade rápido também, né? 160, 170 ele ganha rapidinho. Então, tá de parabéns a Fiat na calibração desse carro que ficou muito boa. Gostei bastante. Bom, agora o que a gente vai fazer? Vou fazer também ali uma puxadinha na rotatória pra gente ver como que ele se comporta. E aí, ingresso em pista. Vamos fazer também o 0 a 100 e já começar o nosso teste de consumo na estrada, beleza? Então, deixa eu me distanciar um pouquinho ali da moto. Vou jogar o carro em Sport aqui também. Vamos ver. Ó, ele não é um carro pra você abusar. Apesar dele ter feito ali a curva a uns 55 km por hora, ele ameaça jogar o carro, né? Como se fosse sair. E aí dá um pouco de medo, tá? Mas não é um carro pra isso. É um carro de passeio. Mas até que se comporta bem pro tamanho que ele tem, beleza? Bom, vamos fazer o que agora? A gente vai pisar aqui no freio, acelerar e soltar ele. Então, 0, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 km por hora, 120 km por hora. Então, dá pra ver que ele ganha velocidade bem rápido, né? Ficou muito bem acertado. O que vocês acharam? Deixem aí nos comentários. E, pra ser sincero, gostei mais da condução desse carro aqui do que do Fiat Pulse, por exemplo, que conta com a mesma motorização, né? Bom, agora vamos fazer o 0 a 100 também e daqui a pouco a gente começa o nosso testezinho de consumo. Bom, tá batendo um sol diretório aí na câmera, mas acho que a gente consegue captar o 0 a 100 aqui, beleza? Vamos lá, ar desligado, vamos começar o teste. Bom, finalizando aqui o nosso teste de consumo na estrada, percurso de 23 km, conseguimos médias aqui de 10,3 km por litro. Lembrando que esse carro tá abastecido no etanol e também está com o ar-condicionado ligado. Bom, enquanto a gente vai fazendo o teste de consumo, também passar uma outra informação pra vocês. Mas o assistente de faixas, ele funciona somente acima de 60 km por hora. Então, abaixo disso aí, você não vai ter nenhuma assistência aqui com relação a faixas. Ele não sequer nem faz a leitura, tranquilo? Vou tentar mostrar pra vocês aqui também a frenagem de emergência dele. Vamos ver se... Ó, ele friou pra mim aqui, apesar de eu estar com o pé bem próximo do freio, ele friou pra mim. Então, ele já faz a frenagem, contanto que você esteja até 50 km por hora, tá? E ele vai emitir um alerta pra você aqui no painel, aparecendo frear. E caso você não freie, ele arma o freio pra você. É bem complicado mostrar esse sistema, porque a gente tem que ficar com o pé... Afinal, o carro não é meu nem nada, então eu tenho que ficar com o pé no freio aqui. Pra caso precise, eu entre com ele aqui também, tá? Então, um sistema bem difícil de mostrar pra vocês. Se a gente tivesse aqueles carros de teste... Se a gente tivesse aqueles carrinhos de teste que o pessoal usa, geralmente nos treinamentos de montadora, daria pra mostrar pra vocês, mas não temos, tá? Então, o máximo que eu consigo mostrar isso pra vocês... Então, o pezinho ali já tava quase querendo armar, e aí é assim que funciona. Tranquilo? Quase que eu me esqueço, mas uma outra situação bacana que a gente tem aqui é a troca de marchas, ó. Se apertou na borboleta, ele já responde na hora. Então, praticamente, não temos delay. Bom, pessoal, aí ó, finalizando aqui o meu teste de consumo, eu acabei pegando um percurso um pouco mais pesado. A gente teve médias aqui de 24 km por hora, e estamos conseguindo aqui médias de 6.4 km por litro no etanol com o ar ligado. Não é um consumo tão bom quanto eu esperava que seria, mas também pode ser por conta do trânsito que eu acabei pegando um pouco maior. Beleza? E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Deixem aí nos comentários. Fazer um agradecimento ao pessoal da Milazzo Fiat de Marília, que permitiu que eu mostrasse essa unidade pra vocês. Se vocês estão procurando o seu Fiat Fastback 0km, entre em contato com eles, telefone de contato na descrição. Muito obrigado a você que ficou até o final desse vídeo, você que deixou seu like, se inscreveu no canal e ativou o sino das notificações. Dessa maneira, você ajudou o nosso canal a crescer, e quanto mais o canal crescer, mais carros eu consigo trazer aqui pra vocês. Um forte abraço, galera, e até o próximo vídeo.